Oi e aí, lançou mais cartinhas Coringas de Inverno. Vamos ver se a gente consegue alguma novidade nessa reta final do ano. Já temos aqui um Rui Costa, que é um Heroes. O Rui Costa, ele era icon, né? Ele foi rebaixado pra Heroes, se eu não me engano. Uma cartinha de meio campo ofensivo dele, tá? E ele tem um playstyle plus de tic-tac. Faz passes rasteiros, difíceis de primeira, com precisão ainda mais alta e toca de calcanhar nas situações adequadas. Cara, o problema dele é que ele só tem meio campo ofensivo, né? Esse é o grande problema. Tem até o Cristiano Ronaldo, mas, de qualquer forma, eu vou botar ele aqui e chamo ele aí no time. Depois a gente vê se tira de atacante agora. Nossa Senhora! Deu ruim! Vai deixando o like pra melhorar isso aqui. Na ponta esquerda tem o Vini Júnior e tem o Barnes. Eu vou pegar o Barnes, porque o próprio Vini Júnior tem uma cartinha melhor. Então, na esperança, né? Vai que me aparece. Opa! Olha o Rafinha! Eu não testei essa cartinha dele nova aí de inverno. Me parece interessante, tem até outras jogadoras melhores que ele, mas eu vou testar. Ele tem aqui, ó, malvadeza, né? Prapo, tá? 93 de ritmo, condução 90, pintas 5 estrelas, dedicação alta no ataque e na defesa. Parece uma cartinha bem interessante do Rafinha. De meio campo central, agora sim, hein? Agora sim, ó. O Odgar aqui, brabo, mas temos mais um Heroes, que é uma jogadora. Vamos dar oportunidade pra ela. Dois Heroes de meio campo centrais, por enquanto. O Odgar voltou. Será que a gente vai com ele agora? É, parece interessante, mas a gente tem a Little, né? E aí? Quem vocês escolheriam? Deixa eu ver. Ela é mais rápida, perde no passe, ganha na condução, ganha no físico. A cartinha dela é muito braba, mas eu gosto muito do Odgar. Eu vou com ele. Vamos lá pra zaga, então. Primeiro zagueiro, já temos o Colibali pra impor respeito, porque ele é muito bom. A gente precisa de alguém melhor que ele. Tá? Tem cartinhas melhores. Aqui, não foi isso aqui que a gente quer, não, cara. Olha isso aqui, mano. Não sei nem quem escolher. Vou pegar o jogador do Chelsea. A lateral direita. Com os jogadores. Rapaz do céu, vai ficar uma briga boa aqui entre Klaus, o James e o João Cancelo. Essa cartinha do Cancelo é muito boa. Caramba, eu vou com ele. Já na lateral esquerda, temos simplesmente ninguém. Vou pegar Stokes, depois a gente tira ela daqui. Por enquanto, o time tá ok. Algumas cartinhas boas, interessantes, outras nem tanto. No gol, a gente deu sorte. Ter Steg. Cara, a gente tem que tirar esse atacante daí, mano. Com todo respeito ao nosso amigo japonês, a gente precisa de um atacante melhor que ele. Giroud no gol, só, né? Só porque é o Giroud no gol. Ó, vem uns aqui. Thiago é brabo. Thiaguinha é brabo, tá? Aí, ó. Vai dar um up legal na zaga, apesar do transamento não ter curtido. Uh! Mais uma jogadora. E Heroes. Tem o Mendy também. Mas aí eu vou dar chance pra ela. Parece ser uma carta excepcional, hein? Se bem que esse Mendy é brabo, hein? Ele tem um PlayStyle Plus ali de carrinho. Cara, 96 de ritmo e 90 de físico. E o cara tem dedicação alta no ataque e na defesa. Ela também tem dedicação alta no ataque e na defesa. O físico dela não é tão forte, mas a defesa dela é boa. E ela tem um PlayStyle Plus aqui de incansável. E aí, quem vocês escolheriam? Complicado, hein? Como eu já testei o Mendy, eu vou com ela. Bom pastor. E aí? Vaza. Ela vira titular. Stokes vazou. Caramba, mano. É dia de Heroes, hein? Que isso, cara? Faz meio campo central? Ai, não, mano. Se ele fizesse o meio campo central, ia ser lindo. Agora eu não sei se eu vou de Churã ou mesmo assim eu vou de Abdi Pelé, cara. Ele faz meio campo ofensivo, SA e meio campo esquerdo. Cara, a cartinha dele é linda também, tá? E um PlayStyle Plus de Veloz. E aí? Bom, a gente vai de Churã e fecha. É. É. Complicado. Vou pegar o Abdi Pelé, hein? É mais um Heroes. Tá vindo só Heroes. Fazer um time inteiro de Heroes. Ah, aqui a gente vai de Mitoma porque ele é mito, né? A gente precisa focar no ataque. A gente precisa de um atacante. Torcer pra vir um ponto à esquerda é melhor. Álvares. Boa. Não é a melhor do mundo, mas... Aí. Já dá um up legal no ataque, né? Eu não peguei o Vini Jr. Na esperança de vir outro Vini Jr. Então eu espero que ele apareça. Cafu! E olha que a gente tem o Cancelo já, hein? Caramba, o Cancelo faz a lateral esquerda também. Mas aí eu vou deixar bom o Pastor jogar e o Cafu vem ser titular. Opa, opa. Benzema. Benzema a gente dá mais um up no ataque. Mais um upzinho no ataque. O Benzema radioativo. Cara, um ponto à esquerda é melhor, hein? Pode vir Ney. Quer dizer... É Ney, Ney, Ney. Ou o Vini Jr. Diferenciado. Vai, só manda. Tanto que o Barney seja ruim. Mas, né? Ó, Di Maria. Di Maria faz a ponta à direita. Tem o Vela. O Vela faz a ponta à esquerda. Peguei o Vela. Mas eu prefiro o Barnes, né? Antoná. Gulitão! O Gulitão chegou. Abre alas pro Gulitão. Nossa meiuca está formada. Que coisa linda, velho. E eu tenho a pedir Pelé pra dar uma correria se eu quiser botar. Fechamos com quem, então? Fechamos aqui com Alba Mayang. Já fez a sua história no futebol. Já foi mais relevante. Mas é bom jogador ainda. Cara, olha o banco. Mano, o banco ficou forte, tá? O banco ficou forte, gente. O nosso maior problema é a zaga, tá? Não vem nenhum zagueiro brabão mesmo. Tá uma cartinha alta na zaga. Mas, de resto, o time tá bom. Fechou 89 de classificação em geral. Ficou legal, vai. Pegar o clopezinho com o seu sorriso. No caso, ele não tá dando sorrisaço, mas sempre tá dando sorriso. Absurdo. Mostrando todos os dentes. E aí tá o nosso resumão. 89 de classificação e vamos lá, hein? O cara tá com... Ixi, esse Mbappé vai causar problemas. Cafu que vai marcar ele. Que seja um jogo com muitos gols aqui. O cara já veio com o Nembélé. Boa. É bom, Pastora. Mandou muito, tá? Vai, Barnes. Fala dele. Fala dele. Que chutaço, mano. 1x0. Não peguei. O Vini Jr. Tava já com aquele peso na consciência. Agora ele calou minha boca. 1x0. O problema é esse Mbappé... Colibali tá jogando de terno, tá? Vai, Rafinha. Vai, Van Dijk. Não deixou ele se criar. Ó, Bom Pastor. Foi jogado. Ah! Pênalti, pô. Pênalti não, isso? Manda por cima. Cafu. Ai, ai, ai. Cabeçou mal o zagueirão. Caramba, mano. Olha só, Benzema. Que isso, velho? Bola pro Benzema. Benzema. Jogada da raça. Gola raça do Benzema, mano. Tem uma caneta ali no maluco. 2x0. Rapaz. Fala da bom, Pastor. Tá jogando muita bola. Ela tá atacando o tempo todo. Defendendo o tempo todo. Como ela joga, velho? Só foi falar, né? Saiu com a bola e tudo. Ai, furou meu zagueiro. Tomamos. Tomamos, né? Tomamos. Zagueirão ali deu o bote errado. E aí, Messi, Mbappé, essa turma aí é brabo. A gente empilhou as chances. Eles chegaram uma vez, foram efetivos e fizeram o gol. Rafinha brabo. Rafinha. Ufa. Como que não entrou, Doni? Como que não entrou? Ai, bom, Pastor. Você foi bem no primeiro momento. Vai vir aquela jogadinha que todo mundo usa no IFC, né? Chega, ele domina. Tá marcado. Toma a bola no ataque. Ai, ai, ai. Rapaz, quase tomamos já o de empate, né? Bola do Odegaard. Bola pro Benzema. Benzema. Ai. Como que defendeu, velho? Bora, escanteio. Lá vem o escanteio na área. Rapaz, a bola foi essa. Que isso? Olha isso, mano. Jogada. Vai, Barnes. Uh, Odegaard mandou bem, bem, bem. 3x1. É bom ficar com essa margem de dois gols de diferença que, sei lá, mano. Vai marcar dois golzinhos, um golzinho rapidinho. Rafinha. Esse Rafinha tá brabo, tá? Opa. Que isso? Foi falso. O juiz acabou, o primeiro tempo foi falso. Eu vou testar o Abdi Pelé, mesmo fora de posição. Vamos ver o que vai rolar. Boa, Rafinha. Ah, bateu fraco. Ébapê. Quase um golaço, velho. Passa, Benzema. Bola no Rafinha. Opa. Ai. Caramba, mano. Ele deu o carrinho bem antes e ainda conseguiu ficar com a bola. Óbio de Pelé. Na hora do passe, velho. Rafinha. Rafinha. Mano, olha o Beller, cara. Que isso? A bola ficou com ele. Mano, que isso? Esse jogo é muito ridículo às vezes, cara. Os caras vão trombando e eles não perdem a bola por nada. Anteio. Atrás. Ah, pelo amor de Deus. Voltou pra ele. Boa. Saiu com bola e tudo. Abdi Pelé. Que isso? Abdi Pelé. Que golaço. Que golaço. Que arrancada, mano. Que arrancada foi essa? Abdi Pelé destruiu no finalzinho, mano. Deu uma arrancada. Ninguém parou o homem. Ele foi, ele foi, levou, levou e... Toma. Abdi Pelé. Ó, Abdi Pelé de novo. Ai. Que isso, mano? Ó. O que eu tô falando desse jogo, mano? Às vezes ele é maluco. Toma bola de volta, segue no ataque, atenção. É pra fazer. Ó, ó, ó. Esse Abdi Pelé é um monstro, mano. É um monstro. Acabou com ele. O Abdi acabou com ele. É? Esse Abdi Pelé é um monstrinho. E acabou. 5x1, hein? 5x1. Abdi Pelé destruindo. O Rafinha é bom. O Rafinha, aquela cartinha dele é boa. Gostei, cara. E aí soltou novos Coringas de Inverno. Deixa eu ver aqui, ó. Abdi Pelé foi o melhor da partida. Entrou no segundo tempo e foi ainda o melhor da partida, tá? A gente deu 10 finalizações. Ele deu 9. Só que o resultado final foi 5x1. E olha a posse de bola, né? A gente teve muita posse de bola. Vamos terminar por aqui, tá bom? Tamo junto. E até o próximo vídeo.